Não foi fácil a vida aos novos pagodeiros que iniciavam-se com o pagode romântico, eram muitas as críticas, não só de artistas mais consagrados, como também da imprensa. Música 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 Só me responde de uma vez, e agora nós, só não me diz que já não tem mais solução, e não quer mais meu coração, meu coração. Música A primeira crítica que faziam novos elementos do pagode romântico era terem deixado os instrumentos tradicionais do pagode e começarem a usar instrumentos musicais eletrificados nos arranjos com bastante profusão. Música 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 Tudo na vida passa Tudo na vida passa Só não me passa você Só não me passa você Saudade não tem graça E eu vou tentando te esquecer Deixa eu ficar do seu lado E devagarinho te ouvir dizer Que ainda vai ter uma chance Desse romance acontecer Não vai me dizer adeus Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado O nosso caso Ah, meu coração ainda é teu Meu corpo não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço Pra ter você aqui Pra mim Pra mim Pra mim Andando pela rua Procurando você Sinto e te percebo Hoje eu quero te ver Me lembro de nós dois E fico assim Venho sem jeito Querendo só você Querendo só você Yeah, yeah Deixa eu ficar do seu lado E devagarinho E eu te ouvir dizer Que ainda vai ter uma chance Desse romance acontecer Ah, não vai me dizer adeus Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado O nosso caso Ah, meu coração ainda é teu Meu corpo não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço Pra ter você aqui Pra mim Pra mim Ah, não vai me dizer adeus Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado O nosso caso Ah, meu coração ainda é teu Meu corpo não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço Pra ter você aqui Tchau 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 Tchau